Trabalhadores morrem soterrados em construção de supermercado. Trabalhadores ficaram soterrados na manhã desta terça-feira, 17, no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte. Quatro pessoas morreram no local, de acordo com o corpo de bombeiros. Segundo informações da corporação, um talude, em costa feita para conter a inclinação do terreno, estava trincado. Ele tinha 3 metros de altura. Os funcionários tentaram controlar, mas não conseguiram e a estrutura desabou. Cinco vítimas que trabalhavam na obra de construção civil foram atingidas. Quatro delas morreram. Uma sexta pessoa conseguiu sair antes do desmoronamento. Quatro mortes e três homens que morreram foram localizados nos escombros pelos bombeiros. São eles Zacarias Evangelista Fonseca, de 59 anos, Roberto Mauro da Silva, de 55, e Rafael Pereira Barbosa, de 35. A engenheira Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, chegou a ser resgatada pelo helicóptero Arcanjo e encaminhado para o Hospital João XXIII, mas acabou falecendo. Um outro homem, de 23 anos, está ferido e com escoriações nas pernas. Ele foi encaminhado para o Hospital Odilon Berens. Um talude onde estava sendo feito um trabalho de fundação estava com um corte em 90 graus. A princípio sem escoramento e esse terreno veio a ceder e soterrar esses funcionários. Mas a obra tem responsável técnico, tem autorização da prefeitura, está em situação legal, explicou o tenente do corpo de bombeiros Felipe Bias e Beti. Esses operários estavam trabalhando num escoramento perto desse local. Segundo o engenheiro da obra que está presente no local, todos os operários estavam com equipamentos de segurança, capacete, completou o tenente Henrique Barcelos. Porta-voz da corporação. A obra fica localizada na rua Jornalista de Jaume Andrade na esquina Conde Ciolo Horta. Trata-se da construção de uma unidade do supermercado Verde Mar. Em nota, a rede diz que lamenta profundamente o ocorrido e que acompanha de perto a assistência às vítimas junto com a construtora Cayenne, terceirizada responsável pela obra.